Fala, combatente! Aqui é o Tenente Thiago Henrique e nesse vídeo a gente vai falar sobre o serviço na MAM, que vocês tanto têm me pedido aí nos comentários dos últimos vídeos. Vamos falar um pouco sobre isso. Então, muita gente me perguntando como que é o serviço na MAM, né? Não sei se você viu, mas eu fiz um vídeo aqui no canal falando sobre o trote mais engraçado que eu recebi durante a minha formação na MAM, né? Foi um dos últimos vídeos aí, se você não viu, dá uma olhada, tá? E nesse vídeo eu falei sobre o serviço lá na MAM e muita gente me perguntando, né? Como que é esse serviço? Como que funciona o serviço? Se você já foi militar, você sabe mais ou menos como que funciona, né? Que tem a guardação de serviços e tudo mais, sabe o que é um plantão, um cabo de dia. Então, talvez para você fique mais fácil de entender. E para você que nunca foi militar, eu vou fazer mais de um vídeo explicando em detalhes, mais ou menos, como que funciona o serviço na MAM. Então, dentro da companhia, tá? Dentro da companhia lá do primeiro ano, existe uma guarnição de serviço. Todo dia tem uma guarnição de serviço, tá? Então, todos os dias tem militares que estão de serviço. É uma escala de serviço. Essa guarnição, ela vai ter três figuras muito importantes, que são elas que eu vou explicar para vocês. A gente tem o sargento de dia, a gente tem o cabo de dia e a gente tem os pantões, tá? Nesse vídeo eu vou explicar para você o que é o sargento de dia. O sargento de dia, ele é o substituto do comandante da companhia. Então, é um cadete, é um cadete que vai estar de serviço como sargento de dia, tá certo? Normalmente, um cadete do terceiro ano ou do segundo ano, tá? Normalmente, o cadete do primeiro ano não tira serviço de sargento de dia, somente em alguns casos excepcionais. Então, o cadete do terceiro ano, por exemplo, ele vai ser o sargento de dia. Então, ele é o substituto do comandante de companhia, do capitão comandante de companhia, na ausência dele. É como se ele fosse o comandante, ele é o comandante ali da guarnição de serviço, tá? Então, esse que é o sargento de dia. Dentre as principais funções do sargento de dia, ou talvez a principal função dele, é fiscalizar e controlar toda a guarnição. Então, a gente tem o cabo de dia, a gente tem os plantões. Eu vou fazer outros vídeos aqui explicando para vocês como que é esse serviço do cabo de dia e do plantão. Mas o sargento de dia, ele é responsável por fiscalizar tudo isso aí. Então, por exemplo, à noite, quando acaba o expediente, o capitão vai embora para casa, né? E os tenentes, os instrutores vão embora para casa. Ficam ali na ala somente os cadetes e o pessoal que está de serviço, né? No caso, o oficial de dia, que é um militar, um tenente, geralmente é um tenente, instrutor, tá certo? Então, o pessoal, os instrutores vão embora para casa e fica a guarnição de serviço tomando conta das instalações, tá? Os cadetes vão dormir de madrugada e tudo mais. Mas o sargento de dia, ele é, nesse momento, o comandante da companhia. Ele é o substituto do capitão que foi embora para casa, tá? Então, aconteceu alguma coisa errada na companhia e tem que ligar para o comandante da companhia? É o sargento de dia que vai ligar, tá certo? Então, o sargento de dia, ele é, vamos dizer assim, o comandante da companhia quando o capitão foi embora. Até por isso, né, que o militar que tira esse serviço é um cadete mais antigo. Então, perceba que todos os serviços que são tirados na AMAN são serviços preparatórios para a tropa. Por mais que o cadete, quando ele se forme, ele não vai tirar serviço de sargento de dia. Quem tira serviço de sargento de dia na tropa é o sargento, tá? Formado pela ESO, sargento temporário também. Mas por que o cadete precisa tirar esse serviço? O cadete precisa tirar esse serviço para que ele entenda como que funciona o serviço do sargento de dia. Na AMAN, cara, você vai fazer faxina, você vai tirar serviço de plantão, você vai tirar serviço na guarda, algumas vezes. Você vai tirar diversos serviços para que quando você chegar na tropa, você possa cobrar. Porque você já fez aquilo e você sabe o que tem que cobrar. Então, por isso que eu acredito que a formação da AMAN é tão completa, cara. Porque você praticamente faz tudo aquilo que você vai cobrar lá na frente, você faz durante a sua formação, tá? Então, é isso que é um sargento de dia, essa que é a principal função do sargento de dia. Que é o quê? É substituir, comandar a guarnição de serviço e substituir o comandante de companhia na ausência dele, beleza? No próximo vídeo, eu vou falar um pouquinho sobre o cabo de dia, tá? Explicar para vocês quais que são as funções do cabo de dia. E lembrando, né, eu estou aqui trazendo um resumo bem sucinto aqui para que vocês entendam, né? Tenham um entendimento melhor de como que funciona. Não tem como a gente explicar tudo em um vídeo só. Afinal de contas, é um assunto bem baixo. São outras funções que você hoje em dia tem e tudo mais. Mas essas são as principais, beleza? Fé na missão, até a próxima.